O que é a questão da imigração da Venezuela? Os problemas mais estruturais com relação aos ilícitos de veículos, drogas, armas. E na região sul, uma região que tem um nível de organização muito mais elevado, mas tem vários problemas também. Tem alguns relacionados à imigração, algumas coisas relacionadas à droga também. Mas a gente percebe que dos três arcos o sul, em tese, pode ser considerado com menos problema, mas baseado na realidade deles. Então a gente quer convidar você para que possa vir ao nosso evento e acessar o site do IPEC. Todos os links dos produtos estão disponíveis para download, para acesso e tudo mais.